Música A gente está na Lapa do Santo, que é um abrigo rochoso na região de Lagoa Santa. O que tem de único, não só na Lapa do Santo, mas na região de Lagoa Santa como um todo, é a preservação excelente de esqueletos humanos extremamente antigos. É muito raro você encontrar esqueletos humanos muito antigos, especialmente no Brasil, que a gente tem um clima tropical. Então, especialmente quando você tem enterros fora dos abrigos, os esqueletos basicamente, eles decompõem totalmente e você não encontra eles. E nos abrigos de Lagoa Santa, esse material se preserva de forma fantástica. Música A ocupação humana na região de Lagoa Santa, pelo menos assim, intensa, ela começa há cerca de 10 mil anos nos abrigos. Até 9 mil anos, você não tem enterramentos. A partir de 9 mil anos, você começa a ter os mortos enterrados. Há 8 mil anos, você tem uma mudança drástica nas práticas funerárias desses grupos. Entre 8 e 9 mil anos, você tem esse padrão funerário que eu me referi anteriormente, no qual tinha uma forte ênfase na manipulação do corpo, na qual diversos indivíduos eram enterrados numa mesma cova. Depois disso, muda para o próximo padrão, que está datado entre 7 e 8 mil anos, no qual você encontra um único indivíduo por cova. Os ossos extremamente apertados dentro das covas. Eles fragmentavam os ossos longos antes de enterrar para fazer caber na cova. E essa mudança traz perguntas. Por quê? O que reflete essa mudança? Será que foi um novo grupo que chegou na região, substituindo aquele grupo que tinha anteriormente? Ou será que foram transformações na própria organização social daquele grupo que já existia, que levaram a uma mudança nas práticas funerárias? Quanto mais delicado, quanto mais minucioso foi esse trabalho, e óbvio, acaba sendo obrigatoriamente lento, maior a quantidade de informação a gente pode extrair disso. É como se você fosse fatiando o bolo e olhando essas fatias para tentar entender o bolo. O processo de tomografia que é feito na medicina, na área médica, é exatamente isso. É você fazer várias fatias do organismo de alguém, e aí vem um programa e junta tudo para que você consiga enxergar isso em três dimensões. Então é o mesmo processo. É a gente pondo fatia por fatia, descendo aos poucos, para que no final de uma escavação você juntar todas as fatias e você conseguir entender que osso estava sobre qual osso, se ele estava mais ao norte, mais ao sul. Bom, agora eu vou procurar um fragmento de costela, preferencialmente, para que a gente consiga extrair o DNA posteriormente desse fragmento. O DNA é uma assinatura, como se fosse uma impressão digital de cada pessoa. Mas o que a gente procura preferencialmente agora é, com a extração desse DNA, temos uma história genética e temos uma ideia de quem foi esse indivíduo, de que grupo esse indivíduo pertencia, até mesmo para comparar com outros grupos que vieram tanto anteriores ou posteriores a ele. Na verdade, o que a gente procura aqui é um fragmentozinho de quartos lascado, um fragmento de carvão, osso de bicho pequeno. De forma geral, o que vai ficar no sítio arqueológico é aquele material que já não tem mais serventia para aqueles grupos. Senão, eles teriam levados com eles, vamos assim dizer. Mas isso não se aplica para os sepultamentos humanos. Os sepultamentos humanos foram intencionalmente colocados e, num certo sentido, intencionalmente realizados para durarem, para permanecerem. Eu acho que esse é o grande tesão, é o grande barato do sepultamento humano. Ele não está ali por acaso, ele não foi deixado para trás. Ele foi intencionalmente colocado ali para significar alguma coisa. Para as outras pessoas que ficaram, para os vivos, porque, na verdade, o ritual funerário é mais para os vivos do que para os mortos. É uma maneira que os vivos encontram para expressar como eles se sentem em relação ao falecimento. E agora a gente está escavando e encontrando isso. Existe uma intencionalidade por trás do sepultamento que, nas outras categorias do material arqueológico, você não encontra. Isso, para mim, é um privilégio. Qualquer expressão da cultura humana, você vai encontrar tudo o que você puder imaginar. E para o sepultamento humano não é diferente. Você vai ter desde grupos que vão deixar o corpo apodrecendo numa árvore, você vai encontrar grupos que têm uma espécie de obsessão pela preservação do corpo, então eles vão mumificar o corpo. Vai ter o oposto, grupos que têm terror ao corpo, então eles vão impor toda a energia deles para destruir ao máximo o corpo. Então eles vão cremar o corpo, ou eles vão jogar o corpo ao rio, como os vikings faziam, eles colocavam no rio e depois atacavam o fogo. Existem outros grupos, por exemplo, que trabalhavam com a questão da secundarização, que a gente chama. Então o morto, após o falecimento, era necessário um tempo para ser possível a realização como se fosse a desconexão social do grupo com o morto. E isso se espelha na decomposição da carne. Então é muito comum você encontrar esses grupos onde, logo após o falecimento, se espera um período de um ano até que sejam decompostas a carne, e depois se remove os ossos e se enterra eles novamente. Nesse padrão funerário mais antigo, entre 8 e 9 mil anos, como eu disse anteriormente, tem uma forte ênfase na manipulação do corpo. E como é que isso se expressa no registro arqueológico? Eles cortavam esses ossos. Depois do falecimento, antes de enterrar, eles faziam intervenções cirúrgicas com os corpos. E eles reorganizavam esses ossos. Então, num primeiro momento, eles retalhavam o corpo, e num segundo momento eles reorganizavam esses ossos para realizar o enterramento. E essa reorganização desses ossos cortados não era feita de forma aleatória. Eles seguiam princípios, regras lógicas que norteavam essa reorganização. Então, por exemplo, uma regra muito clara que a gente tem aqui no sítio, um princípio lógico que eles seguiam muito claro, é que eles enterravam o crânio de um indivíduo adulto junto com um fardo de ossos do pós-crânio, principalmente ossos longos e costelas, de um indivíduo sub-adulto. De forma simetricamente oposta, quando eles enterravam o crânio de uma criança, era acompanhado por um fardo de ossos do indivíduo adulto. Sempre que a gente encontra um crânio em contexto secundarizado, ele está sem os dentes. Então, os dentes eram retirados antes do enterramento. E, por outro lado, a gente encontra sepultamentos nos quais você tem só os dentes e não tem o crânio. Os dentes são excelentes marcos pela própria resistência, pela própria estrutura dele. Imagina que o osso que a gente vê palpável, ele é por volta de 65%, 70% de mineral, o nosso osso, de todo mundo. O resto é parte biológica, células e água. Então, com 65% é o que sobra. Isso provavelmente tenha quase apenas parte mineral. A gente reza que tenha um pouco de células, que é exatamente de onde a gente vai extrair o DNA. Agora, o dente, a parte externa do dente, chega a ter 95% de mineral. Então, a chance de um dente resistir ao longo do tempo é a estrutura mais dura do nosso organismo e, consequentemente, a estrutura que vai perdurar por mais tempo. E eles podem contar não só das patologias bucais, orais, como cáries e outras doenças bucais, mas ele pode também inferir a alimentação desses grupos. Uma alimentação mais dura, uma alimentação mais mole. Se há mais cáries, provavelmente uma alimentação mais rica em carboidrato. A grande virtude dos dentes é que ele é muito pouco influenciado pela vida que o indivíduo leva. Então, no período de formação dos dentes, uma deficiência alimentícia ou uma doença pode influenciar esta formação. Mas, uma vez o dente formado, ele pode ter qualquer tipo de doença que não vai influenciar no dente, porque ele é relativamente estável. A região de Minas Gerais, nós temos centenas de sítios arqueológicos. E esses sítios arqueológicos, eles são destruídos quase que diariamente. Então, o trabalho do arqueólogo também é inventariar esse material, divulgar a importância da sua proteção. E, sobretudo, buscar contextualizar na história daquela região pesquisada. A palavra patrimônio, no sentido que nós usamos, é exatamente isso. É constituir e preservar valores. Isso daqui, sem dúvida nenhuma, é um valor. É um valor que, inclusive, transcende a própria região onde ele está. É como a gente chama, é um valor nacional. Qualquer sítio é importante, na medida que é mais um tijolo da construção, da reconstrução e da interpretação do passado. Então, cada sítio traz uma informação nova. Nós estamos preservando, efetivamente, o possível da memória de seres humanos perdidos muito longe no tempo. E é isso daí que torna a questão do patrimônio tão importante. Já salvaram os ossos? Já salvaram os objetos? Já salvaram os vestígios? O resto pode sumir? Não, não pode. Não pode. Essa paisagem é a assinatura que essas pessoas deixaram na paisagem do tempo. É a possibilidade que nós temos de nos comunicar com elas. Então, qual que é a importância da arqueologia, de todo esse passado para nós hoje? A importância é que tudo isso, todo o conhecimento que nós temos hoje, ele não surgiu de nada. Toda a ocupação que a gente tem hoje, a compreensão que a gente tem desse espaço e do mundo, ele não surgiu de nada. Ele surgiu há muitos milhões de anos atrás na África. As pessoas saíram de lá e, vamos dizer, se adaptaram ao mundo. E esses conhecimentos, de uma forma ou de outra, eles foram passando e chegando até os habitantes atuais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto